Além das criações de artes e textos, no último ano as músicas feitas com inteligência artificial também se destacaram muito. E a possibilidade de criar uma música completa apenas com um texto está cada vez mais próxima. Hoje eu vou testar com vocês a IA para a criação de músicas mais avançada da atualidade, a Gen 1. Então, hora de colocar o fone de ouvido, ver o que a inteligência artificial tem para nos mostrar de mais avançado com relação a músicas, pelo menos até agora. Meu nome é Lucas, esse é o Preguiça Artificial, sem enrolação, bora para o vídeo. Poucos dias atrás, saiu um paper da empresa responsável pelo Gen 1. O paper nada mais é do que uma pesquisa científica. E eles fizeram a comparação do software que eles estão desenvolvendo, desse algoritmo de criação de músicas, com vários outros algoritmos de inteligência artificial. Inclusive, nós vamos testar essas músicas aqui. E uma coisa interessante que eles levaram em consideração para a produção desse paper, era todas as dificuldades que existiam na criação de músicas com inteligência artificial, e tentaram resolver ali quase todos os problemas. Isso gerou essa tabela aqui, que é bem interessante, onde os principais algoritmos de criação de músicas foram testados com o Gen 1. Por exemplo, o Music Gen, que é da empresa Meta, e que até então era o mais famoso algoritmo de criação de músicas, que inclusive você pode testar gratuitamente. Bom, e segundo os pesquisadores, o Gen 1 superou todos os outros. Bom, será mesmo que ele superou? Nós vamos testar aqui nesse vídeo. Uma dica para você que quer se aprofundar nesse tema de músicas com inteligência artificial é, você pode baixar esse paper aqui, ok? Você faz o download dele, para você ler. Se você tiver algum problema de ler, está um pouco sem tempo, recomendo que você envie o PDF desse paper aqui para o Cloud. O Cloud é uma inteligência artificial muito parecida com o chat EPT, e ela tem a possibilidade de leitura de PDF. Então, eu separei aqui, ó, quais os pontos principais desse artigo. Mandei o paper para o Cloud e tive aqui o meu resultado. Então, se você não quiser ler todo o PDF, você pode pegar um resumo aqui, beleza? Vou deixar essa dica aí com vocês como um extra para esse vídeo. Bom, e agora, sem enrolação, vamos lá testar as músicas. Como que é feito? Como que essas músicas com inteligência artificial do Gen 1 são geradas? Isso é muito interessante, pessoal. Vou mostrar para vocês. Bom, o MusicJ tem uma página aqui, que eu vou deixar o link na descrição também, onde você pode testar todos os tipos de criação de música que podem ser feitos com esse algoritmo. Na verdade, você não vai criar. Já foi tudo criado. E aqui, basicamente, você pode ouvir e ver como isso funciona. Uma coisa legal dessa aula aqui, pessoal, é que eu posso explicar para vocês como a engenharia de prompts afeta a criação de músicas com inteligência artificial. Então, vocês estão muito acostumados com eu falar para vocês, por exemplo, pessoal, vocês querem uma imagem de tal maneira? Vai lá no Midi Journey ou em outra inteligência artificial e digita dessa maneira aqui. Aí eu passo para vocês um estilo de criação de prompt e você consegue ali gerar a imagem do jeito que você quer. Bom, com músicas isso será muito parecido. Então, você praticamente vai digitar, olha, eu quero uma música que tenha guitarra, tenha baixo, saxofone, bateria, piano e flauta. E eu quero que a música seja um, sei lá, um rap, por exemplo. Então, a inteligência artificial vai usar todas as palavras que você usou para descrever ali e criar uma música baseada naquilo. Isso vai gerar algumas combinações muito loucas? Sim. E aqui nesse teste eu vou mostrar para vocês que existem algumas muito loucas. Por exemplo, uma flauta tocando salsa. Então, é uma coisa bem interessante que só a inteligência artificial mesmo que vai ser capaz de produzir esse tipo de combinação maluca. Bom, vamos lá. Esse primeiro teste é basicamente aquele teste que eu faço com inteligências artificiais de criação de imagem, por exemplo, eu pego ali o mesmo prompt e vou jogando em todas e pego o resultado para vocês e coloco, ó, testei em todas e o melhor resultado foi na plataforma tal. Bom, foi basicamente isso que eles fizeram. Então, a gente vai ouvir aqui primeiramente o da empresa criadora aqui desse teste e desse software que diz ser o mais avançado até o momento. Vamos lá. E o primeiro prompt que eles colocaram foi basicamente um contrabaixo forte com um riff de guitarra distorcido. e o resultado no G1 foi esse aqui. Bom, no Music Gen da meta, eles tiveram esse resultado. No Music LM, o resultado foi esse. Esse foi o resultado do Refusion. E o resultado do Monsai. Bom, aqui pelo primeiro prompt você já pode notar algumas coisas. O Refusion e o Monsai, eles basicamente não conseguem seguir corretamente o prompt solicitado. O Music LM, ele tem muito ruído. Então, pelo menos aqui nos meus fones de ouvido, eu percebi que ele tem muito ruído. Agora, o Music Gen e o Gen 1, realmente eles ali são bem destacados dos outros três algoritmos, beleza? Bom, vamos testar agora um estilo de música que vocês adoram aí. Lo-fi. Muita gente aí gosta de lo-fi para estudar e tal. Então, vamos testar aqui o lo-fi. Primeiro teste feito no Gen 1. Agora, no Music Gen. Música Bom, só falando uma observação aqui, uma opinião pessoal minha. O Music Gen me agrada mais. Mesmo testando aqui o Gen 1 e tal, o Music Gen ainda me agrada mais. Pelo menos nesses dois testes iniciais aqui. Vamos testar aqui agora nas outras três plataformas. Música Bora no Refusion. Música No Moussai. Música Bom, novamente, o Refusion é mostrar e a gente pode descartar. O Music LM parece que ele toca uma música, só que parece que lá no fundo está tocando alguma outra coisa. Um ruído que eu não consigo entender muito bem. E, novamente, o Gen 1 e o Music Gen são disparados, assim, os melhores criadores de música. Bom, existem também vários outros testes que eles fizeram aqui, ó. Como, por exemplo, com reggae, pop, hip-hop. Você pode testar aí na sua casa, tá bom? O link vai ficar na descrição. Mas, agora, a gente vai passar para outros tipos de criação de música. Também utilizando o Prompts. Para você ver aqui como a engenharia de Prompts também pode influenciar aí nos seus resultados. Vamos lá. O primeiro teste dessa segunda etapa consiste em colocar um estilo musical. Por exemplo, existe um Prompt aqui, ok? E nesse Prompt, está até em negrito aqui, um estilo musical. Eles colocaram esse tipo de teste aqui para a gente ver como um estilo musical pode impactar na criação de música do Gen 1. Então, a gente tem aqui um Prompt. Você pode, se você fizer o teste na sua casa, por exemplo, quando a plataforma estiver disponível, você vai colocar um Prompt aí do estilo. Uma música melancólica, lenta, de, sei lá, com vocal alto, por exemplo. Só que uma coisa muito importante que você precisa colocar na sua criação, no seu Prompt, é o estilo musical. Então, aqui a gente tem Standard Jazz. Então, o resultado foi esse aqui. Bom, agora faça uma análise. O mesmo Prompt, ok? A mesma coisa, só que agora trocou o Standard Jazz por Fuse on Jazz. E o resultado foi esse. Bom, você viu que apenas a troca de uma palavra, a música continuou num tom de Jazz, mas apenas a troca de uma palavra do gênero, modificou bastante aqui o nosso resultado final. Agora vamos testar de novo, só que agora vai tirar Jazz e vai colocar Blues. E o resultado é esse. Bom, e você viu aí que o gênero musical faz toda a diferença, né? Bom, eu gosto muito desse tipo de construção com engenharia de Prompt. Inclusive, isso aqui, cara, me lembra bastante ali quando eu tava aprendendo a mexer com o Midi Journey. Eu tinha que saber os estilos de iluminação, os estilos de perspectiva de ângulo de câmera para gerar as imagens. E como eu não era da área de fotografia, eu não sabia dessas coisas. Então, eu tive que ir lá, aprender tudo. Aí eu criei tutoriais aqui no YouTube, ensinei a outras pessoas. Bom, só pra te avisar, com essa criação de música aqui não será diferente, tá bom? Se você é aluno aí do meu curso, não se preocupe que quando isso aqui estiver disponível, eu vou devorar isso aqui no primeiro dia, nas primeiras semanas. Eu vou ficar maluco utilizando isso aqui. E tudo que eu aprender eu vou levar lá pro curso pra vocês, beleza? E tudo isso sem nenhum custo adicional, tá bom? Bom, agora vamos para Instrumentos. Você pode ver que, novamente, a comparação aqui é entre dois prompts iguais. Só que no primeiro prompt, a palavra-chave é piano e na segunda é saxofone. Então, vamos fazer essa comparação. Primeiro com piano. Bom, agora o mesmo prompt, só que com saxofone. Bom, você viu que continuou como uma música romântica, só que a palavra-chave fez o instrumento destaque mudar, né? Então, ficou muito bom, é bem legal isso aqui. Outra coisa que podemos alterar na música também é o tempo. O tempo, ele é classificado aqui não como o tamanho da música, quantidade de minutos, mas sim com o andamento, com o ritmo. Então, a gente tem aqui slow paced e rapidly paced. E nada mais é do que o suave e o rápido. Bom, vamos testar aqui começando com o suave. Agora, o mesmo prompt, trocando a palavra lento para rápido. Temos também o humor da nossa música. O que a gente pode trabalhar com humor? Então, aqui um exemplo de mesmo prompt alterando apenas o humor. Aqui tem um funk, feliz, e aqui tem um romântico. Então, a gente pode fazer a comparação dos dois. Primeiro, para o estilo de música com humor feliz. Agora, o mesmo prompt, trocando a palavra-chave de feliz para romântico. Cara, eu fico imaginando as possibilidades disso aqui. O tanto de coisa que vai ser possível criar em relação à música. Para você colocar aí nos seus vídeos, na sua rede social. Cara, você aí que trabalha com jogos, você pode colocar isso aqui no seu jogo. Pensa nisso, cara. É interessante para caramba. Também podemos selecionar aqui a era. Então, sua música é dos anos 60, dos anos 80, dos anos 2000. Uma coisa interessante que eles falam aqui, eles colocam dos 70 para 2000. Mas e se eu colocar ano 3000 na minha música? Como é que será que o algoritmo vai interpretar isso? Bom, vamos fazer o teste aqui só com dois. Vai, vamos para os anos 70. Vamos para os anos 70. Agora, para os anos 80. Agora, para os anos 80. E aqui você consegue notar que dá para fazer uma engenharia de prompt pesada. Então, você pode pegar aqui, colocar anos 70 na sua música. Vamos dar um exemplo aqui de como isso poderá ser feito. Vamos supor que eu quero criar um rock melancólico com piano como principal instrumento, num ritmo lento, mais para o lado de romântico, feito nos anos 40, por exemplo. Cara, o que será que vai sair disso? Então, isso aqui vai ajudar muito quem já trabalha com música. Se você não trabalha com música, assim como eu não trabalho, não entendo nada disso, a gente vai precisar estudar. A gente vai precisar estudar para pelo menos ali não se equiparar no conhecimento de alguém que já trabalha com música. É claro que não. Mas pelo menos ter uma ideia de que o que é um standard jazz, o que é um saxofone, como é o som de um saxofone, vai ter muita coisa que você vai ter que aprender. Isso é legal da inteligência artificial, ela é bem democrática. Você precisa aprender sobre tais áreas. Quando o Midi Journey e o ChatGPT chegaram, foi basicamente isso. Programadores que já eram bons utilizam o ChatGPT para ter resultados ainda melhores. Fotógrafos que já eram bons utilizam o Midi Journey para ter resultados ainda melhores. Artistas, desenhistas, todas essas pessoas já tinham conhecimento prévio. E se elas abraçaram a inteligência artificial no momento certo, elas com certeza saíram na frente. Eles testaram aqui a Zero Shot Hability, que é basicamente uma criação de músicas criativas com prompts que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então aqui a gente tem um exemplo que eu tinha passado para vocês no começo do vídeo. Uma flauta tocando salsa, ok? E o resultado é esse. Cara, isso aqui é muito interessante, isso aqui é bem legal. Uma coisa que muita gente se interessa é a questão de variação musical. Por quê? Vamos supor que você está utilizando aqui a plataforma do G1 quando ela for lançada e você cria ali uma música para o seu filme, por exemplo. Você fez um filme ali e colocou uma música de inteligência artificial. O que garante que a inteligência artificial não vai dar esse mesmo resultado para uma outra pessoa. Para isso existe a variação. É a mesma coisa que acontece lá no Midi Journey. As imagens nunca saem iguais, sempre tem um tipo de variação entre as imagens. Por mais que você consiga ali fazer uma engenharia de prompts para que a variação seja menor, sempre tem uma variação, sempre tem um detalhe. Nada é copiado um do outro, sempre tem alguma coisa ali que vai distinguir. Com música será do mesmo jeito. Jamais uma música poderá ser replicada pelo algoritmo. Então aqui tem um prompt de música hip hop e tem cinco variações desse mesmo prompt. A pessoa que tem esse prompt aqui vai colocar esse prompt no algoritmo, só que ela não vai ter o mesmo resultado das outras pessoas. O que ela vai ter um resultado similar. Ok? Os resultados são esses aqui. A segunda variação é essa. A terceira variação é essa. A quarta variação é essa aqui. E a quinta variação é essa. Bom, você pode ver que todas as variações, elas seguem esse mesmo prompt. Elas criaram esses elementos aqui. Então, esse contexto gerou essas cinco músicas. Todas se encaixam nesse contexto, só que todas são diferentes uma das outras. Beleza? Uma coisa que me surpreendeu bastante aqui foi a questão de impending. Eu nem sabia que era possível dar impending em uma música. Impending é uma coisa que a gente utiliza na criação de arte. Mas é possível sim. Mas é possível sim. Nesse impending, o que acontece? Eles colocam um prompt. Por exemplo, aqui tem drama intenso, clímax, vingadores, cavaleiro negro e homem de ferro. Esse foi o prompt. Depois, eles pegaram um trecho de cinco segundos de uma música e pediram para o algoritmo continuar aquela música de cinco segundos com esse prompt aqui. Então, espera aí. Isso é meio estranho. Basicamente, você está pegando uma música que já existe, um conceito que já existe, adicionando um prompt e pedindo para o algoritmo continuar aquela música. Então, você está estendendo uma música que já existe, só que de uma forma diferente. Isso aqui é bem interessante. Você pode pegar ali qualquer som, colocar na ferramenta e ela vai continuar aquele som para você. Tem um exemplo aqui, que eu vou tocar para vocês, que é o do prompt aqui, né? Cavaleiro Negro, Avengers e tal. O som de cinco segundos que dá início é esse aqui. Você vê que, na verdade, não são nem cinco segundos, são dois segundos de som. E esses dois segundos de som geraram essa música aqui. Cara, isso aqui é bem interessante. Isso aqui pode ser usado de muitas formas legais. Então, com segundos de uma música ali, você pode criar uma canção inteira, um som inteiro. Bem legal. E eles distinguem esse tipo de impending aqui, que é feito de dois a cinco segundos, com uma continuação musical. Na continuação musical, eles pegam de cinco a dez segundos e depois continuam essa música. Então, vamos testar aqui com o mesmo prompt que a gente testou acima. Vamos lá. Primeiro, a música aqui, que será usada como base. Bom, agora você pode ver que pegou quatro segundos da música. Basicamente, cinco segundos da música. E eles continuaram a música e ficou assim. Bom, vocês viram que até os cinco segundos era exatamente isso. E depois dos cinco segundos começou a tocar de uma forma totalmente diferente. E eles colocam distinção nisso. Por exemplo, se você pega um som ali de menos de cinco segundos, é classificado como music in painting. E se você pega mais de cinco segundos, é considerado como music continuation, que é continuar aquela música. Bom, pessoal. Esse aqui foi o meu review sobre essa plataforma que está saindo. O nosso teste vai ficando por aqui. Eu não entendo tanto assim de música, ok? Sou bem leigo nesse assunto, mas trouxe esse vídeo aqui para vocês com o máximo das minhas capacidades. Esperam que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com algum amigo que curte músicas ou inteligência artificial. Se você quer saber mais sobre inteligências artificiais, criação de imagem, criação de músicas, criação de textos, entre outros, O link do meu curso está aqui abaixo na descrição. Ainda está no valor promocional. Vocês pediram e eu não aumentei o preço, mas eu não sei até quando vai poder ficar nesse preço. Afinal, já tem mais de 70 aulas no curso. E por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!